DJ Jôs é só Mandelão atualizado porra DJ Gui MDK, o mais brabo do Mandelão Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho é o perro Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu seguro na sua nuca Tô chupando, pô chupando, pô chupando, pô chupando, pô chupando Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá fumendo, então chupa 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 Eu cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando minha piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu seguro na sua nuca Tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá fumendo, então chupa Então chupa Tô chupa Então chupa Tô chupa Tô chupa 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 A CIDADE NO BRASIL